Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, e vamos aqui para mais um vídeo. Turminha, esse vídeo aqui, eu quero que todos vocês baixem ele, quem puder, ele foi apagado de todas as plataformas da internet, certo? É uma operação militar, é uma operação high shot, então eles estavam visando a romper várias vezes a barreira do som, mas aqui, na troposfera, como tem gases mais densos, quando eles atingiam vários milhares de quilômetros por hora, chegava a arrancar a fuselagem, então eles tiveram que subir muito alto, onde não tinha tanto atrito com os gases, porque é área redefeita, então eles conseguiram vencer várias vezes a barreira do som. E eles chegaram a subir a 400 quilômetros de altura, e não mostra nada de curvatura, rotundidade, terra bola, nada. Vocês vão ver aí, mostra a terra, ó, terra disco, né, que a gente não pode nem falar o outro nome agora aqui, né, complicado, né? Mostra a terra que nem o doutor Afonso, terra pizza mesmo, né, um plano estendido. Então, meus amigos, isso quebra na solda aí o Globinho, porque eles não mostram a ISS a 400 quilômetros aí também, e mostram lá a terra bola embaixo? Pois é, né, eu acho que confio mais em militares aqui, ó, do que em atornautas, né? Então, fiquem com o vídeo, baixem ele, compartilhem, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, vídeos interessantes aí, lives legais aí, todo dia pra você, e gratuitamente. Então, se inscreva, seja muito bem-vindo também. Galera, compartilhem o vídeo, baixem ele, deixem seu like, e até a próxima! Valeu, desfrutem aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal